Olá, aqui no Gear Tips eu sempre falo de planejamento. A gente precisa entender quais são as necessidades que de fato a gente vai precisar numa atividade para que a gente consiga planejar e separar, selecionar os equipamentos apropriados e destinados a cada uma dessas atividades. É claro que quando a gente fala só de um tipo de atividade, ou seja, se eu faço só trekking e só trekking com uma determinada quantidade de equipamentos ou modelos de equipamento, não necessariamente eu vou precisar de outras mochilas. Mas se você pratica, por exemplo, hiking, multi-day hiking, trekking e esportes de inverno, enfim, mountain bike, eventualmente você vai precisar de mochilas diferentes porque elas vão ter funcionalidades diferentes adequadas a cada uma dessas atividades. Por exemplo, se você faz trekking ou pratica trekking, você vai precisar de uma mochila cargueira, eventualmente, para levar o seu sistema de dormir, o seu sistema de abrigo, o seu sistema de cozinha, toda a comida para os dias de caminhada. Se você vai fazer uma atividade mais curta, como um day hike, você vai precisar de uma mochila menor. Então, essas são as condições diferentes que a gente vai enfrentar e, consequentemente, ter uma necessidade de equipamentos diferentes. Hoje, eu vou mostrar para vocês a Free Rider Pro 34 da Deuter. A ideia não é fazer um review dessa mochila, isso a gente vai deixar para a sessão Look Inside aqui do canal, mas o que eu quero mostrar hoje é que essa é uma mochila que deve ser escolhida para esportes de inverno, até porque ela é projetada para isso. É uma mochila em que a gente consegue prender uma prancha de snowboard, um par de esquis com os respectivos bastões para esqui, ou, eventualmente, uma piqueta para você fazer alguma atividade na neve ou em gelo, e um par de raquetes para neve, que é o que eu tenho hoje aqui. Então, a ideia é justamente mostrar que existem funcionalidades diferentes. Eu vou mostrar rapidamente apenas essa questão da fixação das raquetes. O que acontece é que, quando a gente vai fazer uma atividade como essa, vai caminhar com raquetes na neve, a gente precisa chegar até o início da atividade. E, para isso, se a mochila possui um local para fixação da raquete, fica muito mais prático da gente transportar. É claro que, além disso, eu consigo fixar o meu par de bastão de caminhada, que eu vou utilizar para fazer essa atividade também. Aqui, eu não necessariamente vou precisar de uma piqueta, mas eu coloquei aqui só para ilustrar e vou mostrar para vocês como existe, de fato, uma fixação específica para esse equipamento, nesse tipo de mochila. Deixa eu virar aqui para facilitar. Desse lado aqui, a gente tem o sistema de fixação. Na realidade, ele é bem simples, composto por uma fita que a gente solta muito tranquilamente. E aí, eu consigo soltar as raquetes. Ele passa por um loop aqui dentro. E aí, eu consigo soltar as raquetes. Ou seja, qual é a ideia aqui? A ideia é que eu consiga realmente fixar o meu par de raquetes para a caminhada na neve e consiga transportar adequadamente. Então, rapidamente, eu consigo fixar a raquete. Chegando no local da atividade, eu retiro as raquetes, guardo as fitas e posso utilizar tranquilamente o meu par de raquetes para a caminhada na neve. Bom, assim como eu consigo fixar as raquetes, deixa eu colocar aqui do lado para facilitar a visualização de vocês, eu consigo também fixar, por exemplo, essa piqueta. Eu já mostrei para vocês no outro vídeo uma forma de fixar a piqueta nos loops, que eles são, digamos que, genéricos nas mochilas. Existem várias mochilas que vão ter um loop para fixação de piquetas e um loop para fixação de bastão de caminhada. De uma forma geral, é o mesmo loop com funcionalidades diferentes de fixação. Mas, nesse caso, já que é uma mochila específica para esportes de neve, em que, eventualmente, você vai usar uma piqueta, aqui a gente tem um sistema de fixação diferente na parte de baixo. Em cima é apenas o elástico normal, que a gente fixa tranquilamente. Agora, na parte de baixo, a gente tem esse sistema que, basicamente, é uma espécie de um elástico com uma haste metálica. Dá para ver até o barulhinho, ouvir o barulhinho aqui. Então, basicamente, o que você vai fazer é enfiar por dentro desse orifício que já existe na maioria das piquetas. Então, grande parte das piquetas tem esse tipo de orifício, então você consegue rapidamente fixar com esse sistema. Ok? Bom, então a ideia do vídeo de hoje era, basicamente, mostrar que existem funcionalidades diferentes em mochilas diferentes para atividades diferentes. Então, na hora de pesquisar a mochila adequada para a sua atividade, fique ligado nesses detalhes que, de fato, vão fazer a diferença. Ok? Um abraço e até amanhã!